Música Não, não queria estar namorando, porque antes eu estava namorando, é uma pessoa ciumenta namorar à distância. Ainda mais eu, aí final de semana, né, que é comum os casais saírem, ir para o shopping, cinema, ir para o lugar junto, fazer alguma coisa junto no final de semana, porque no meio da semana todo mundo trabalha, estuda, faz as coisas. Aí final de semana, que é o dia de namorar, a Ludmila está na ponte que partiu. Aí, e ele lá no Rio, aí as minhas amigas, tudo contam, né, aí falam, ah Ludmila, bem vi fulano, mas elas não, ó, tipo, ele está andando no meio da rua. Elas não vão falar assim, Ludmila, bem vi ele andar no meio da rua. Ludmila, tu não sabe quem estava andando no meio da rua. Quem, adivinha? Fulano. Aí já fala já de outro jeito, que tu já fala, estava andando na rua por quê? Por que tu estava andando na rua? Ué, gente, eu tenho que andar, não, você não tem que andar na rua. Já começa a discussão e eu já fico com a cabeça doida lá do outro lado, então é melhor focar na carreira e só ter uns flertes. Não fala nada e vem que hoje eu estou afim. Eu estou na intenção de ter você pra mim. Alguns ficam muito tímidos de pegar e falar assim, ah, Ludmila, não sei o que e tal. Não, eles ficam, hum, Ludmila, gostazinha, não sei o que, mexe mais do que, eles mexem mais do que e chegam assim em cima, que eu acho que eles têm medo, sei lá. Mas alguns são corajosos e vem mesmo. Hoje você não escapa, hoje vem que é nossa festa, hoje eu estou querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar gostoso. Hoje você não... Hoje você não...